Música Olá pessoal, tudo bem? É a professora Angélica de novo e vamos a mais agora uma videoaula, a gente vai fazer uma bateria de videoaulas de coisas inaceitáveis do SketchUp, que o pessoal erra bastante, tem dúvidas então a gente vai mostrar algumas coisas que geralmente o pessoal faz e está errando então eu fiz aqui um perfil de 6x8, já adiantando que no técnico de edificações na matéria de desenho e creio que na faculdade também, vocês vão receber um plano, talvez maior ou menor só tem que desenvolver em cima desse plano, vou dar um exemplo aqui, 10 telhados diferentes então, como o pessoal vai saber, os primeiros o pessoal vai fazer os básicos uma água para cá, uma para cá ou uma para cá, outra para cá vai fazer uma inteira, ou vai pegar e fazer uma maior que a outra vai chegar um certo momento que vocês vão querer fazer uma coisa diferente para agradar o professor e para testar a nossa criatividade na prática de criar um telhado então é o seguinte na minha época do técnico, eu vi isso e creio que muitas pessoas façam isso eu dei um ano de aula presencial de SketchUp então tinha muitos alunos de arquitetura e já também apareceram com essas dúvidas aqui de fazer telhado muitos deles apareceram com a mão na mão, riscado com o telhado assim a pessoa pegou fez isso aqui eu digo que esse tipo de exercício é para treinar aqui a nossa criatividade para criar os telhados inclinações diferentes só que é o seguinte o professor faz isso também para ver o que o pessoal está aprendendo nas aulas de desenho então é o seguinte isso aqui está errado pegar um meio aqui no centro e trazer uma ponta assim aleatoriamente está errado porque eu tenho aqui nessa linha e nessa linha eu tenho um ângulo de 90 graus eu tenho que pegar o centro dela pegar 45 graus para a gente poder trabalhar o nosso telhado então a gente vai fazer o seguinte vocês podem fazer no SketchUp ou na mão é o seguinte então vamos fazer o seguinte eu vou pegar aqui a ferramenta de rotacionar eu vou pegar em uma ponta até na outra e vou trazer para dentro tem que apertar CTRL se eu não clicar CTRL vai acontecer isso então aperta CTRL e eu vou digitar aqui no meu teclado 45 ok? olha só já ficou diferente posso fazer aqui em vez de fazer aqui do lado? pode mesma coisa como é 90 graus então eu vou pegar no lado clico 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 na outra ponta aperto CTRL 45 vamos fazer a mesma coisa aqui ou aqui tanto faz vou pegar a ferramenta aqui para rotacionar trago para dentro 45 isso aqui é simples é fácil o pessoal erra na mão erra no SketchUp isso aqui se você fizer na faculdade esse tipo de erro no desenho feito à mão já é uma coisa que o professor já não vai gostar vamos a segunda dica essa aqui é a primeira das dicas do pessoal que erra tanto na mão como no SketchUp e agora principalmente no SketchUp na hora de fazer a inclinação desse telhado vamos pegar aqui um exemplo vamos pegar fazer uma inclinação de 30 graus vou clicar aqui nessa linha botão direito opa informação de identidade tem 3 metros então vou pegar aqui minha calculadora 3 vezes 30% 0,90 então vou fazer aqui trago no eixo azul 0,9 e vou trazer aqui deixa eu dar a explicação que eu estou dando aqui porque também um aluno de arquitetura também fez isso então vamos aqui também vou botar aqui 0,9 e ele fez isso aqui também eu expliquei como fazer o ângulo de 45 e ele foi fazer em casa porque nos primeiros minutos eles tiravam dúvidas da faculdade dos desenhos então a pessoa fez isso aqui tá ela me trouxe o negócio aqui assim vamos inverter fácil e ela pegou e depois fez isso aqui ó fez um espelho de 12 de 12 de 12 ela quis puxar um beiral aqui de 70 ponto 7 ponto 7 ponto 7 aí o aluno fez isso tá só que tá errado ele começou a botar linhas e linhas aqui ó e tá errado isso aqui tem que ficar de ponta não pode ficar quadrado tá então é outro erro que o pessoal tá cometendo na hora de fazer isso tá eu vou fazer aqui vou voltar deixar só aqui no meu meu pontalete de 90 e eu vou trazer aqui a linha vou trazer nessa ponta tá é é simples de fazer isso aqui não é o beijo de 7 cabeças tá então é o seguinte eu fiz aqui meu esse triângulo eu vou clicar nessa linha contra nessa linha nessa linha e eu vou fazer a mágica agora vou pegar a ferramenta siga-me falou-me ó tá aí ó professora mas se eu pegar e fazer isso aqui a mesma coisa vai né vai ficar tudo errado aqui de novo sem problemas vamos fazer de jeito mais fácil então vou pegar aqui minha trena a fita métrica tá aqui pode ser 10 centímetros só pra gente fazer aqui um exemplo eu vou traçar uma linha então eu vou fazer o meu espelho aqui ó vírgula 12 posso tirar a linha já vou trazer e fazer o beiral de 70 vou fazer aqui um 05 05 tá se eu fizer isso aqui e clicar nas linhas e dar um follow me que eu já vou mostrar pra vocês o que vai acontecer tá eu vou fazer isso aqui nelas tá depois a gente volta e mostra como é que tem que fazer vou pegar aqui o meu follow me cliquei ó ficou de ponta né clica na linha follow me aí faz isso aqui esse quadrado que ficou aqui ó esse negócio aqui ó é se tu pegar com a fita métrica e trazer pra cima isso aqui ele não vai fechar na frente então o pessoal vai fazer o pessoal vai fechar aqui vai botar uma culminha é mas é mas vamos fazer do do modo correto tá fiz aqui meu plano vou pegar aqui no aqui no centro vou trazer uma linha pra cima no eixo azul vou trabalhar com a fita métrica ó só pra gente poder marcar aqui vou pegar a ferramenta lápis e vou trazer aqui ó tá então já fiz aqui o meu meu centro que eu sei que vai ficar aberto então eu vou trazer aqui na ponta posso apagar menos essa linha aqui tá então a gente vai fazer o seguinte agora novamente a gente vai clicar na linha na linha na linha vou pegar a ferramenta siga-me follow me ó tá aí aqui também linha linha opa segurando contra da pessoal siga-me aí tá aqui tá como eu não fiz ali uma parte ali embaixo ficou estranho né mas é isso aqui pra fazer o telhado simples né deixa eu voltar aqui novamente porque não ficou a hora que eu dei o ctrl ctrl z aqui eu perdi essa parte aqui ó opa 1.05 aqui então pra gente não esquecer clica a linha ctrl opa ctrl follow me siga-me linha 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 e novamente siga-me tá aí ó como ficou bonito ó tá de ponta direitinho como tinha que ficar a gente vai fechar essa parte aqui tá pra fechar a parte a gente já tem já nosso já tá aqui ó só ligar as pontas e tá pronto aqui essa parte do telhado tá aí ó se tivesse feito um plano aqui ficaria mais bonito né mas é isso aqui fazer o telhado é simples mas não esqueçam das inclinações novamente vou fazer aqui ó vou aproveitar aqui e vou clicar aqui na linha pegar a ferramenta aqui rotacionar ctrl ó 45 novamente aqui pegar a ferramenta pra rotacionar ctrl 45 posso apagar opa posso apagar essa parte aqui que sobrou e aqui também a gente vai fazer agora ao contrário clica clica na outra ponta ctrl 45 aqui também clica na ponta traz na outra ctrl 45 aí olha como é fácil tá não existe aquele negócio isso aqui tá correto eu sei que muita gente que faz que já perdeu já os criatividade do telhado vai fazer uma coisa boba aqui se a pessoa fizer isso aqui ela vai levar um zero tá então certo e errado tá 45 graus e aqui eu nem sei que graus isso aqui tá mas correto 45 vamos ficando por aqui vamos pra próxima aula dos erros imperdoáveis do sketchup até mais